Já em Serrano, uma outra operação mobilizou a Guarda Municipal e Polícias Militar e Civil. Mandados de busca, apreensão e prisão foram cumpridos na cidade. Dois adolescentes foram detidos com maconha e uma arma de fogo. Um outro suspeito foi preso em flagrante por receptação. Esse grupo criminoso, eles praticam diversos delitos. Furtos à residência, roubos e furtos a comércio e as apurações que estão em andamento pela Delegacia de Polícia Civil aqui de Serrana, elas estão apurando esses delitos que ocorreram no município. Nada impede de que possa vir ao conhecimento da Autoridade Polícia Judiciária outras condutas relacionadas a esses mesmos infratores e em cidades diversas. Fizemos uma operação com apoio da Guarda Municipal também. Trouxemos para o município equipes do Canil, do Baep, o helicóptero Águia, a fim de dar cumprimento a esses mandados de buscas, onde nós conseguimos obter êxito e localizar diversos objetos oriundos de delitos que esses criminosos cometeram na região. E aí E aí